Então meus amores, o que a gente vai precisar para o nosso creme branco é 1 litro de leite integral, 2 colheres de sopa de farinha de trigo ou de amido de milho, aqui no caso eu estou usando farinha de trigo, 1 caixinha de creme de leite, 1 pacote de 50 gramas de queijo parmesão ralado, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, aqui eu estou usando manteiga, 1 pitada de sal, 1 pitada de pimenta do reino, aqui eu estou usando pimenta do reino e cuminho misturado, e um pouquinho de cebola. Aqui você dissolve essas 2 colheres de farinha de trigo sem fermento, com um pouco de leite. Essa misturinha aqui vai servir para a gente engrossar o nosso molho, nosso molho branco, tá bom? Aí você mexe bem até dissolver. Aí a gente vai levar tudo para o fogo agora, eu vou lhe mostrar passo a passo para o seu creme branco ficar top, top. Olha, aqui a gente vai acrescentar a manteiga. Aí dissolveu a manteiga. Aí a gente vai pôr a cebola. Não deixa ficar escurinha a cebola, tá gente? Fiz uma melequinha aqui, mas normal, né? Na cozinha. Depois eu encheri isso. Aí aqui a gente vai acrescentar o restante. Sal e a pimenta com milho. Aí aqui você vai acrescentar o creme de leite. Mistura. É muito simples, gente, o creme branco. Esse creme você pode usar na lasanha. Inclusive é uma lasanha que eu vou fazer com esse creme branco. Tá? Você pode usar para recheios, para macarronada. Depois que ferver aqui, a gente acrescenta o leite. Um litro de leite. Aí agora a gente vai mexer. E ficar atento, tá gente? Porque vai ferver. Não é preciso ficar mexendo. Você só mexe nesse momento aqui. E aguarda ferver. Mas fica de olho. Porque se ferver e você não ver, vai transbordar no seu fogão. Tá bom? E já já eu mostro para você quando já estiver fervendo. Olha, gente. Começou a ferver. Aí eu vou pegar aquela mistura do coco de leite. Com as duas colheres de farinha de trigo. Ou amido de milho. No caso eu estou usando farinha de trigo. E vou despejando aos poucos. E vou mexendo. Isso aqui que vai fazer engrossar o seu molho. É um molho muito simples. Porém ele é muito saboroso. É o molho que eu uso nas minhas receitas. Quando eu tenho que fazer macarronada, lasanha, torta salgada, bolo salgado. Eu uso ele para muitas coisas. Muitas coisas mesmo. No decorrer do tempo eu vou mostrando aqui para vocês cada receita que eu faço com esse molho aqui. Que ele é super versátil. Você pode estar fazendo muitas coisas com ele. E ele é muito saboroso. Eu vou deixar na descrição do vídeo a montagem da lasanha que eu vou fazer com ele. Aí nesse momento aqui, você pode ver que ele já está engrossando. Se você quiser ele mais grosso para qualquer outra coisa que você for fazer. Tipo se você for colocar ele no empadão, que também dá para fazer. Aí você coloca mais farinha de trigo. Mas para mim, para a lasanha, essa proporção é maravilhosa. É a proporção certa. Aqui a gente vai aguardar ferver. Depois que ferver novamente, você pode deixar só uns dois minutinhos, só para cozinhar bem a farinha de trigo. E já pode estar desligando. Vamos aguardar ferver aqui. Não pode parar de mexer, gente. Senão empelota tudo aqui. Olha, a gente já passou os dois minutos, tá? Cozinhando aqui, fervendo. E agora a gente vai desligar. E está pronto o seu creme branco. Você pode fazer ele em diversas receitas, tá? E me conta aí o que você vai fazer com esse creme branco, tá bom? Quando você desligar o fogo, que você tirar o seu creme do fogo, você acrescenta o pacotinho de queijo ralado. Aí você mexe. Você mexe bem, tá? Para misturar todo aqui o seu queijo ralado. E é isso, gente. O nosso creme branco está pronto, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai fazer uma lasanha com esse creme. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O vídeo da lasanha, eu montando a lasanha para vocês, tá bom? Deixa um comentário aí para mim, uma sugestão, uma dica, tá bom? E essa foi a nossa receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, gente. Tchau! Beijo!